Com a moto, temos um plano especial, dividimos tudo em até 10 vezes, no cheque, no boleto e no cartão. Escritório da Rua Salão de Luceira, B7, primeiro andar, sala 101, Ailton Seguros, direção Ailton e família. Ligue agora, 99999-9500. Vai construir ou reformar, Lelo Construção tem tudo pra você. Tinta subinil, 18 litros, vaso acoplado selite, filtro de linha, 5 tomadas, spinner, 1 litro, cola madeira de litro, lâmpada de LED. Todos os tipos de produtos para a sua oficina. Tudo isso e muito mais você encontra em Lelo Material de Construção. Faça agora o seu orçamento sem compromisso. Lelo Material de Construção. Entregamos o material em sua obra. Lelo Material de Construção. Rua Floriano Peixoto, número 200, fone 99839-4433. Lelo Materiais de Construção. Vem pra cá comprar barato. Ei, você já agendou seu exame de vista? Ainda não? Você sabia que a ótica popular tem os melhores preços em lentes e armações? É que a consulta é totalmente e verdadeiramente grátis. São mais de 800 armações. Com os melhores preços e um ano de garantia. E você participa da promoção. Fazendo a consulta de vista, você ganha a consulta em um óculos de sol. Consulta de vista totalmente grátis. Agende já a sua consulta na melhor ótica da região. Ei, Psyu, onde eu faço minha consulta de vista? Na ótica popular. Melhores preços em lentes e armações. Ótica popular. 98792-9784. Vem pra ótica popular. Vem, que não deixe de comprar. Tem lentes e armações pra toda a família. JG Importes, JG Importes. Tudo com o melhor preço, essa é a loja top. Aqui tem de tudo, é 20 comparações. Porque tem a marca, jovem gravações. Variedade como a que nunca se viu. Mais de 5 mil produtos entrega para todo o Brasil. É preço baixo e qualidade pra você. Instrumentos musicais é só aqui na JG. WhatsApp 839-8150-4300. Instagram, arroba JG Importes PB. JG Importes PB.com.br. Lojas em Solânia e Esperança. JG Importes. JG Importes. Promoção 49 anos, Super Esperança Supermercado. Aqui é bom demais. O aniversário é do Super Esperança Supermercado. Mas quem ganha o presente é você Serão sorteados 12 vales compras No valor de 500 reais cada Totalizando 6 mil reais Em vale compras A cada 50 reais em compras Você recebe um cupom para concorrer Aproveite, promoção 49 anos, super esperança, super mercado Quanto mais comprar Mais chances você tem de ganhar Super esperança Continue ligado Vem aí, a próxima atração BAM FM 87.9 Atenção, o próximo programa É de total responsabilidade De seus idealizadores A direção da BAM FM Não se responsabilizará Pelo seu conteúdo Começa agora Pelas rádios BAM FM, Pop FM E RCA FM Se Liga, PB O programa que deixa a Paraíba ligada Nos principais assuntos Debatidos em todo o estado Se Liga, PB As notícias exclusivas Os debates polêmicos E todos os lados da notícia Ao lado da verdade Você ouve no Se Liga, PB Se Liga, PB As entrevistas com as respostas Que você quer ouvir As perguntas que você quer fazer Pelo 3361-3677 Se Liga, PB Apresentação Paolo Oliver E Alidiane Carlos No ar Se Liga, se Liga, PB Se Liga, PB Na Paraíba, 2 horas, 10 minutos Paraibanos e paraibanas Boa tarde Sejam todos muito bem-vindos A mais uma edição do Se Liga, PB Aqui pela BFM 87,9 Na sonoplastia de Matheus Silva Pela POP FM 105,3 Na sonoplastia do Edgerio Kennedy Pela RCA FM Na sonoplastia de Sandro Isso no município de Areia A partir de agora Você tem um encontro Com o que repercuta em todo o estado Os bastidores da política paraibana As entrevistas mais polêmicas e aguardadas Tudo isso e muito mais hoje Agora, no maior e melhor da Paraíba O Se Liga, PB Já está no ar Se Liga, PB Sabadão, dia 6 de abril de 2024 Estamos ao vivo no YouTube No Facebook A gente segue até as 4 horas da tarde Na condução de Paolo Oliver E Alidiane Carlos Você participa aqui com a gente Manda sua mensagem para esse número 33613677 Repita 33613677 2 horas 11 minutinhos É o Se Liga Hoje tem entrevista A gente conversa com o Edvaldo Bode Vereador do município de Lagoa Seca E recentemente aderiu aí A gestão da prefeita Dalva Lucena Inclusive lá em Lagoa Seca O Republicanos, não é isso? Vai seguir junto aí Com Michele Michele Ribeiro Que é a pré-candidata aí Do grupo de Dalva Do deputado Fábio Ramalho Alidiane Boa tarde pra você Hoje sabadão Movimentação política Na nossa região Temos evento Logo mais no município De Areal A pré-candidatura De Carlos Henrique Isso mesmo Boa tarde Paolo Mateus Jotan E aí muito movimentada A nossa política paraibana Abraçar você também Ouvinte que está conosco Nesse sábado Você que nos acompanha Toda semana Durante de segunda a sexta Você que nos acompanha De segunda ao sábado Estamos aqui com muitas informações E aí a política bastante movimentada Em todo o Brasil Por conta que esse final de semana A gente tem o fechamento Tivemos o fechamento Da janela partidária E aí hoje Em Areal Aqui próximo de Esperança A gente vai ter Como a gente chama O evento oficial Da oposição Lá no município de Areal Aí a presença De Fábio Ramalho Deputado estadual E o pré-candidato Carlos Henrique Lá em Areal Então o pessoal já Estava organizando A gente passou na frente A decoração Muito bacana Muito bonito E daqui a pouquinho Às quatro e quarenta e cinco Tem esse evento Lá no município de Areal Jotan está por aqui Jotan Boa tarde para você Boa tarde a todos Fiquem ali conosco Até as dezesseis horas Como sempre Muita novidade Pô lembra Que não pode faltar É isso Sempre Duas horas Três minutos Três minutinhos A gente vai trazendo As informações O balanço da política Na nossa Paraíba Na nossa região A Lidiana e Carlos Vamos começar hoje Pela nossa querida E amada Montadas O pré-candidato Do bloco de situação O Marcelo Vieira Já definiu o partido Exatamente A gente teve já Divulgação Marcelinho continua no PSDB Marcelinho já é filiado No PSDB E continua no PSDB E aí O pré-candidato a vice-prefeito O atual vice Cássio Avelino Ficará no MDB A chapa lá em Montadas Que já era esperada A gente só sabia Faltava a definição Mas a gente sabia Que iria ser composta A chapa principal Com PSDB e MDB A gente não sabia A ordem dos partidos Mas agora é definido Então Marcelinho PSDB PSDB e Cássio MDB PSDB aqui no Estado Liderado pelo Fábio Ramalho Deputado estadual E MDB pelo senador Veneziano Vital do Rigo Então Como a gente fala No popular O pré-candidato Foi batido Exatamente Marcelinho PSDB PSDB e Cássio MDB Muito bem Romero Martins Pela oposição PSD 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 A vice de Romero PSD Ou um outro partido Acredito que você é o PP Que está também Junto com eles Acredito que a Divânia Deva Vim pelo PP Porque são os partidos Aliados lá Inclusive Já que tem essa semana Romero comemorou Não foi isso A definição Não digo adesão Porque Cleito Que inclusive É a família sua É meu primo É seu primo Cleito que é irmão Lá de Anderson Ex-Dalan House Que estava naquela Indefinição Ele já era oposição Já era oposição Mas só que Cleito Ele seguia muito O direcionamento Do ex-prefeito Jairo Jairo Herculano Na posição De neutralidade Eu acredito Que daqui Para a campanha Convenções Eu acredito Que Jairo Defina Eu acho que neutralidade Defina Mas não divulgue Talvez não divulgue Mas eu acho que neutralidade De uma campanha Principalmente do ex-prefeito Não sei Acho difícil Eu acho que é assim Ele está pendendo mais Para o bloco De situação O líder dele Política Adriano Galdino Presidente da Assembleia Está aí com Jonas de Souza Em montadas A gente tem Danilo Que é ligado Adriano A gente tem A suplente Vereadora Eliane Ligada A Adriano Galdino Agora a gente tem Simba Como é que está A situação de Simba Simba Ele disse Que não iria Para o bloco De Jonas E também não iria Para o bloco De Romero De Romero Então neutralidade também Neutralidade Muito bem Duas horas Quinze minutinhos A Ligiana Daqui a pouco Com você Só registrar aqui Algumas audiências Que estão chegando Para que a gente Possa pontuar O evento Que acontece logo mais No município De Areal Que envolve A pré-candidatura Do ex-secretário Carlos Henrique Que rompeu O politicamente Com o prefeito Adelso Pejamim E lançou Sua pré-candidatura Isso lá em Areal A Ivanei Tavares A Ivanei Um abraço grande Para todos vocês Da equipe A Elson do Bolo Isso no município De Pocinho Saudade de vocês A minha irmã Socorro Está ligadinha aqui Com a gente Está mandando Boa tarde Um cheiro para você Meu amor Que inclusive Essa semana Aniversariou Ivanei Tavares Boa tarde Meus queridos amigos Saudade de vocês Um abraço Um ótimo programa Para todos Muito obrigado A Dilma Arthur Guilherme Está aqui com a gente Também Santos Trajano E Lidiano Barbosa Um abraço Obrigado pela audiência Você compartilha A nossa transmissão Para que a gente Possa alcançar Um número maior De pessoas Lembrando que você Participa aqui com a gente No 33613677 Manda sua mensagem Para cá De texto e de voz Que daqui a pouco A gente faz questão De ler e ouvir você A Lidiano detalhes Desse evento Desse evento Que envolve A pré-candidatura De Carlos Henrique Em Areal E aí hoje Minha gente Às 16h45 O evento De filiação partidária De Carlos Henrique Pré-candidato a prefeito De Areal E aí ele estará Se filiando ao PSDB Mas aí Terá participação Também Esse evento Vai acontecer Lá na Na empresa Veloso Veículos O ponto lá De Veloso É onde vai acontecer Esse evento Inclusive já está Todo decorado Preparado Para receber o pessoal E também Confirmada a participação De Fábio Ramalho Presidente estadual Do PSDB E também do deputado Federal Romero Rodrigues Que é do Podemos E o senador Veneziano Vital Que é do MDB Presidente do MDB Aqui no estado Da Paraíba Então hoje Às 16h45 Lá no município De Areal O evento de filiação De Carlos Henrique Carlos Ele já definiu O vice? Não Ainda não Eu tive com o Veloso Eu estava saindo da rádio E acabei encontrando o Veloso E perguntei para ele Veloso Quem vai ser o vice? Ah, tem muito tempo Ainda para assistir Tem até Acho que em agosto Que pode É porque tem o registro Das candidaturas No caso as convenções Tem que decidir Para as convenções Apresentar os nomes E assim depois Registrar a candidatura As convenções Que só ocorrem em julho Lá no Em todo o Brasil Começa em julho Muito bem A gente também tem Evento político Hoje no município De Remígio Os pré-candidatos De Remígio Cláudio Regis E Coronel Galvão Lembrando que Cláudio Regis Aí em cabeça Coronel Galvão Pré-candidato A vice No município De Remígio Os pré-candidatos A prefeitura Cláudio Regis E Coronel Galvão Estão organizando O evento Antes do encerramento Do prazo De filiação partidária O dia D De adesões Está marcado Para hoje Hoje Dia 6 de abril Às 19h No desembarque local Então está aí E hoje também tem Live de adesão De Chior Lá em Remígio Lá em Remígio Então a gente tem Um evento De Cláudio Regis Esse evento De filiações E também a gente tem Hoje uma transmissão Ao vivo Com o deputado Chior Vai divulgar Algumas adesões Exatamente E aí a gente tem Por exemplo Recentemente O secretário O ex-secretário Da educação Robert Val Ele saiu do cargo De secretário Da educação De Remígio Eu não acompanhei Eles que fariam Uma live ontem Explicando Mas como hoje Tem esses dois eventos A gente não sabe Se ele vai Se ele vai Para algum desses Do lado de Cláudio Regis Ou do lado de Chior A gente ainda não sabe E aí A gente fica Na expectativa Também Porque Eu acompanho Um trechinho Na entrevista De Robert Val Concedida aqui A emissora Ban FM E ele dizia o seguinte Que o grupo De André Estava se esfaleirando Porque muita gente A gente viu recentemente Muita gente saindo Do grupo de André E ele questionava o seguinte Saíram vários vereadores Vários secretários Será que todos esses Aqui estão errados? Foi a fala do Robert Val Na entrevista aqui Na Na emissora Ban FM Ontem O que eu acho engraçado Que é assim Só está errado agora Por que não estava errado Antes de entrar? Poxa Porque assim O André Só não está Só não presta agora Valendo mais Porque a canetinha dele O poe da canetinha dele Está secando Acaba agora No final de dezembro Dia 31 Está secando Por isso que o André Não está valendo mais nada Para ninguém lá em Remix Parece Por que não foi Tipo Há dois anos O ano passado Porque agora Hoje Em abril Do ano de 2024 No ano eleitoral Na véspera de um clipe Sabendo que André não vai com a reeleição É por isso Que agora Estão jogando Que todos estão errados Nem os André Por que o André Estava errado antes? Todos estão certos E André está errado Amigos do poder Amigos do poder Quando eu lembro Amigos do poder Quando eu lembro Dos ex-amigos Vereadores Que André tinha Que muitas vezes Vinha eu aqui Nesse programa Com o André Só faltava botar o André No colo Não Acho que vinha com o André Por aí Só faltava botar o André No colo E hoje Estão falando mal De André nos cantos Que André hoje Não vale nada É o pior prefeito Que Remixio teve Rapaz Eu defendo o velhinho Menino Essa Essa saída Meu amigo É vislumbrando Doar algo Ninguém é besta Não Minha vontade aqui É porque eu não posso Dizer isso Eu não posso dizer O que eu sei aqui De dizer certas coisas Porque certos vereadores Foram pro lado Agora Deixa eu te perguntar Um negócio André Que deu sombra Deu água Botou na boquinha Esses Anos todos Meu melhor prefeito A babada Você lembra muito bem Com certeza Aí o cara vai Dar um chute Em André Aí Vai pra o lado De outro Precandidato Na mente deles Que tem potencial De vitória Aí eu pergunto Pra esse Precandidato Que tá Acolhendo Agora Sucaba Fez isso Com André Que deu Águinha Sombrinha Doce Na boca Imagina Com você Não E assim Olha E agora Eu vou falar Nem tanto Puxando Só remédio Não Isso serve De exemplo Pra vários Gestores Que não vão Pra uma reeleição Tem algumas Pessoas que Quando você Tinha um poderzinho Da caneta Que ela tava Bem cheinha Era o melhor prefeito Era um pai Era quase um pai Meu pai É quase um pai Agora que o mandato Tá acabando Já começam As picuinhas Querem agradar Um Agradar outro Pensando Lá na frente De criar Fazer o termo assim Criar um golpe Outro golpe Porque Tão tentando Dar o golpe agora Lá na frente Vão te dar Outro E assim vai Uma hora A casa cai A questão é a seguinte Pra gente finalizar Essa questão lá De remédio A caneta de André Tá secando A caneta de André Tá secando O que que acontece Com Vou falar Alguns Comilões Peraí Vamos procurar Uma sombra Vamos procurar Uma sombra Agora eu deixo Aqui a reflexão Viu meu amigo André fez Tudo isso Esse tempo todo Tudo bem Que tudo é reciprocidade Vem de cá Vem de lá Mas Cabe uma reflexão Pra você Que tá acolhendo Pra você Que tá acolhendo Um cidadão Que tá dando Um chute Na bunda De quem ajudou Viu Você que tá acolhendo Um cidadão Preste atenção Que tá dando Um chute Na bunda De quem ajudou Ele Fique atento Os sinais Duas horas Vinte e quatro minutos Já que a gente Tá nesse ritmo E hoje Parece que tanto eu E o Jotan A gente tá virado Mesmo Tem uma coisa Que eu escutei Porque eu não quero Falar hoje Aqui ao vivo Mas eu vou apurar Pra ver se realmente É verdade O que foi De um certo município Lá do outro lado Do oceano Querendo pressionar Prefeito aí Daqui a pouco Eu falo pra tu Aí você me pega Sendo surpresa Mas a gente tá no ritmo De política Mas envolve a gente Não A gente não É política A gente tá no ritmo De política De polêmica Deixa eu trazer Informação aqui Lá de Jazeirinho É também nesse sentido Campanha eleitoral Né E aí veja só Minha gente A prefeita de Jazeirinho Se chama Ana Ana Virgínia E aí Ela é sobrinha De Bevilacqua A filha do ex-deputado Genival Matias Filho do ex-deputado Falecido Genival Matias Filho E aí dizer pra vocês O seguinte Que lá Ela está se filiando Ao PSB A pedido do governador Então lá em Jazeirinho Sairão PSB E avante Os partidos Que sairão lá Do lado da prefeita Ana Virgínia E aí o que aconteceu Recentemente Foi que O tio dela O ex-prefeito Bevilacqua Que não pôde se candidatar Porque estava Inelegível Teve vários desmandos Em sua administração Rompeu com a sobrinha Assumiu o comando Do PL E aí minha gente Deixa eu dizer a vocês Por quê Porque Veja só A briga lá em Jazeirinho Era pela vaga de vice Pela vaga de vice Lá em Jazeirinho E aí Bevilacqua Queria Que a vice-prefeita Que fosse a sua esposa A dona Luciana Matias Queria que fosse A esposa A vice-prefeita Ao lado de Ana Virgínia Veja só E aí não teve seu pedido Atendido Rompeu com a prefeita Assumiu o comando Do PL E deverá sair Pela oposição Contra a sobrinha E aí por outro lado A gente tem a prefeita Ana Virgínia Que tem como vice-prefeita A Sandra Pauline E ela Sandra Pauline Continuará como vice-prefeita Na sua chapa Que ela concorrerá A reeleição A prefeita Ana Virgínia Lá no município de Jazeirinho Babado 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 Finalizou Jazeirinho Finalizou Jazeirinho Só para E mais Que Alguns aliados De Fábio Ramalho Apoiaram o Fábio Ramalho Na campanha Agora estão do lado De Ana Virgínia também Atualmente o Fábio Ramalho Só tem um apoio Lá em Jazeirinho Apenas um variador Quem subiu o tom Contra Jonas de Sousa E montadas Foi Romero Romero Magunz Romero Gente Nesse programa Nessa cadeira Nesse microfone Romero olhando Nos meus olhos Me disse o seguinte Está gravado Tá Me disse o seguinte Jonas me dá autonomia Tô ficando doido Cadê Arnaldo? Tomou alguma coisa? Cadê Arnaldo? Me ajuda Arnaldo Que não veio em normal O problema Volto a afirmar Tomou alguma coisa Que não veio em normal O problema Foi Virou? Delirou? Como é que isso aqui? Aqui Olhando Está gravado Jonas me dá Total Autonomia Autonomia Para que eu desenvolva A minha função Não do secretário Uma outra fala Romero Se você não for o escolhido Do prefeito Jonas Se você não for o escolhido Você rompe Ele disse aqui Não 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 Mas você Eu até falei naquele momento Mas eu acho que você Ele sorriu E disse que não Aí agora Jonas de Souza Ele disse Fez tudo o que disse Aí Jonas Dava uma autonomia Ele fez eu lembrar Sabe de quem? Aqui eu mando um abraço Pelo que realmente Eu tenho um carinho Muito enorme por ele Professor Lulu Lulu Você lembra quando o Lulu Rompeu com o Jonas Falou, 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 falou Depois veio E disse Fez tudo o que falou Não Aí eu estou Sem entender É o professor Ficou o professor Ele está tendo um professor Romero Eu acho que foi com o Lulu O Lulu está do lado dele também Eu acho que o Lulu Disfaça assim Disfaça agora Que você falou Que nem o Fins Gente, ó Campanha tudo bem Propostas A gente vive Democracia Agora A gente respeita Né? E eu respeito demais Inclusive Romero Um abraço Mas é porque É pouco tempo Uma hora O prefeito Dava autonomia Outra hora Pronto Prefeito não Vale mais nada Eita Jesus Duas horas Vinte e nove Minutinhos A gente segue até as quatro Viu? Está na audiência aqui Meu amigo Jorge Seixas Como bibiga, né? Cleve Silva Cleve motorista Dizendo Boa tarde a todos Liga PB Cleve motorista de montadas Está de plantão Mas está na audiência Acompanhando Um abraço grande Marinalba também Marinaldo Feijão Verde também Marinaldo Precandata a vice-prefeita Do Lagoa Seca É hoje o evento lá também Hoje ou amanhã Deixa eu checar direitinho Vai ter um evento Lá do doutor Iacom Vou fazer só uma correção Aqui Lá em Juazeirinho Ana Virginia Segue com PSB Republicanos E PSD Os partidos aliados A prefeita Ana Virginia Lá em Juazeirinho Eu disse avante Mas não é avante não É PSB Republicanos E PSD Muito bem Ali dentro Checa direitinho A gente vai ter um evento Lá em Lagoa Seca De doutor Iacomi Inclusive a Marinalva Que está ouvindo a gente Do Feijão Verde Que é Precandata a vice-prefeita Na chapa de oposição Isso lá em Lagoa Seca Isso vai ser amanhã Amanhã 7 de abril Às 2h55 Lagoa Seca Isso PSD E partidos aliados Lá na rua Luiz Tomé de Souza No centro de Lagoa Seca Vai ser o evento O evento oficial Amanhã Lá em Lagoa Seca De Iacomi Precandata a prefeito E Marinalva Precandata a vice-prefeito Um abraço aí Sucesso aí no evento Viu De vocês Tanto Iacomi Ainda hoje A gente recebe Bode Vereador do Lagoa Seca Já que a gente Está pro Lagoa Seca Jota Como é que fica a situação De Diego do Veleiro Depois da parceria Pronto É isso que eu queria saber Adriano Galdino Fábio Ramalho Então, vê que daqui a pouco Bode, Bode Vereador Bode Vai estar aqui A gente vai ter essa dúvida Será que ele Vai subir no palanque Com o Fábio Será que ele Vai ser candidato A prefeito Ainda Diego É, Diego Porque até então Era precandado Precandado Mas acredito que Mantenha essa precandatura Dele até o momento Eu acompanho ele Nas redes sociais Mas aí Deixa eu trazer essa Aqui O blog do Fabiano Moura Confirmou aqui Que Diego do Veleiro Assume o diretório Do Solidariedade Solidariedade E Lagoa Seca Então ele deve Ele deve ter assumido ontem Isso, então ele deve Só tem até ontem Para as filiações Então Diego do Veleiro Precandado Isso, pelo Solidariedade Não segue os direcionamentos De Adriano Acredito que não Agora Bode segue Bode segue Bode aderiu A precandatura De Michelle Ribeiro Em Lagoa Seca É assim O que eu gosto de Bode Bode ele Ele vai estar aqui Daqui a pouco É assim Ele tem o posicionamento dele Mas eu nunca vi Exemplo Entrevistas Até mesmo na tribuna Ele agredir verbalmente Algumas pessoas Com algumas falas Pesadas Que a gente vê Algumas outras cidades Por aí Ele sempre foi Aquela posição inteligente Cobrar quando é para cobrar Não reclamar De coisas assim Coisas que Fogem da gestão Das gestões Daqui a pouco Eu tenho um moidão daqui Viu De esperança Simbora O negócio tá O Angu O Angu Quando não chega no ponto O que que acontece O Angu O Angu O Angu O Angu Tá mexendo o Angu Aí não deu ponto Isso não era Isso não era tudo Tá assim aqui Quem já mexer o Angu Você que tá ouvindo aqui Ele realizou novas nomeações Que assumirá a Secretaria de Esportes Com a missão de promover o desenvolvimento de programas esportivos e recreativos Para a cidade Além disso Jefferson Silva Foi nomeado como diretor de limpeza urbana Encarregado de coordenar os esforços para manter a cidade limpa e bem conservada Sua nomeação visa melhorar a qualidade de vida dos moradores e garantir um ambiente saudável para todos Outra nomeação importante é a de Romulo Silva Que assumirá o cargo de diretor do cemitério Sua responsabilidade será garantir a organização e a manutenção adequada do cemitério Segurando o ambiente digno e respeitoso para as famílias enlutadas A informação do JCPB que tá aqui Prefeito André Alves realiza novas nomeações Isso lá no município de Remígio Isso era o que o Ricardo tava fazendo Era cuidando desses três negócios aí que você falou E agora tem que ser três pessoas Pra você ver o quanto era trabalhoso a função de Ricardo E aí trabalhando muito Principalmente no esporte Em todas as áreas trabalhando Mas o esporte é destaque e remédio E agora ele se afasta Por quanto que ele vai concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores E aí pra função de secretário Secretário Municipal Precisa se afastar seis meses antes da eleição Muito bem Você que acompanha o Cega PB é um programa informativo A gente traz pra você toda a leitura da política De toda essa região aí da Paraíba E a gente deixa bem claro o seguinte, Paulo A gente tá aqui, não tem amor Por nenhum dos lados que a gente fala, não A gente tá aqui, não tá só informando Eu não tenho mesmo, viu, minha gente Pode ter certeza disso Eles que são grandes que se matem Eu tô aqui pra informar Agora quem dita a relação que vai ter comigo São as pessoas Se quer ter uma boa relação, eu vou ter Se não quiser, morda as costas Eita, vamos falar de coisa boa Festa de Santo Antônio 2024, Araigal Prefeito Adeus já divulgou a primeira atração, viu, Alidiane? Primeira atração da festa Ele deixou o povo tudo curioso Ele postou lá e colocou o Zé Baqueiro Mas ele não... Não, mas é uma confirmação A lógica é essa Taca a gota com o prefeito, vai colocar um vídeo A lógica é essa Primeira atração revelada pelo prefeito Adelso Benjamin Para as festividades de Santo Antônio Zé Baqueiro Zé Baqueiro, viu Não pode deixar, não O pessoal curte, não A nossa transmissão cai É, porque tem os direitos autorais, né? Então tá aí, primeira atração do Santo Antônio Tradicional Santo Antônio aí da Prefeitura Municipal de Areal Edição 2024 Zé Baqueiro É a primeira atração confirmada aí pelo prefeito Adelson Benjamin Gosta dele, Alidiane? Faz um sucesso grande, Zé Baqueiro Faz um grande sucesso Não acompanho muito, não Atualmente não acompanho muito música, não Tô tendo tempo, não Agora, tá chegando a edição 2024 da Festa do Artesanato Realização Prefeitura Municipal de Lagoa Seca De 10 a 14 de abril Festa do Artesanato de Lagoa Seca Dia 10, a abertura será com o show do Padre Nilson Nunes Quinta, dia 11, a animação fica por conta de Jefferson Arretado, Japãozinho e Diago Feitas Sexta, dia 12, tem Dani Aguiar, Fabiano Guimarães, Forrozão das Antigas e Datiguel Sábado, dia 13, Fabrício Rodrigues, Banda Encantos e Vicente Neri Todos os dias tem feira de artesanato e exposições Numa superestrutura montada no estádio de futebol Utitão Festa do Artesanato 2024 Realização Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte Prefeitura de Lagoa Seca Continuamos crescendo Está aí, Festa do Artesanato Lagoa Seca Espera aí, quem está ouvindo a gente aqui Ah, é o Hugo Rafael Valeu Hugo, um abraço grande aí para você, viu? Inclusive, ele mandou uma foto aqui de Diego do Veleiro Solidariedade, Solidariedade é o quê? 77, né? Isso Solidariedade, então está aí Ô Hugo, no caso, Diego do Veleiro continua com a pré-candidatura Porque a gente teve aquela posição de Adriano Galdino do Republicanos Que agora segue com Fábio Romalho, com Dalva, com Michele No grupo de situação aí no município Mas aí a pré-candidatura de Diego do Veleiro O que eu estou vendo aqui está mantida pelo Solidariedade E aí o grupo comemorou a chegada do vereador Edivaldo Bode Que vai estar hoje aqui com a gente Com essa é a terceira vez que ele vai escandar a prefeito, né? Oi? Com essa é a terceira vez, né? Que ele vai escandar a prefeito? Ah, eu não sei, segunda, terceira Eu acho que é a terceira Diego que já passou pela Câmara, né? Isso E isso é a democracia, que tem a mais pré-candidato, né? É, eu acho que é a terceira Então, a pré-candidatura de hoje, a gente tem Diego do Veleiro A gente tem o doutor Iacome, Jacome e Michele Esses três nomes, não é isso? A Regal, a gente tem o quê? Agora é Afonso e Henrique Henrique Oposição, Afonso Montadas apenas dois, não é isso? É, apenas dois Romero e Marcelinho Marcelinho Já em Cuxinanã, até o momento, que eu saiba, só tem dois também Doutora Mara Não, são três, né? Doutora Mara, oposição Eleusa Eleusa E, como é o nome dele? Doutor Manuel? Doutor Manuel, também é candidato Não, tá com o Mara Tá com o Mara? Tá com o Mara Então, também só tem dois Agora o doutor Manuel está presidindo agora o PDT PDT em Cuxinanã PDT lá em Cuxinanã Mas eu conversei com ele essa semana Ele disse que está nessa parceria com a doutora Mara Aí você, a gente desce aqui Por Pocinhos, também só tem dois candidatos Eliane Galdino, reeleição E Márcio Guimarães Márcio Guimarães Candidato das oposições Aí nós descemos aqui o lugar que já é em Esperança Até o momento, temos só Temos o candidato Não, de pré-candidatura a prefeita A gente tem Paizem Broseado Ônil Lira Lelo também, né? Lelo tá com o Paizinho É Lelo aqui presídio e o Republicano Mas ele também era pré-candidato a prefeita, não era isso? É, mas não tá na parceria com o Paizinho Então tem Paizinho Ônil E aí o agente tem o Tiago e o Edmilson E a gente não sabe quem vai encabeçar Mas daqui a pouco eu tenho novidade sobre isso Porque pode mudar tudo Só esse candidato é o momento Só temos esses pré-candidatos aqui Lagoa de Roça Lagoa de Roça é o momento que eu saiba Tem o candidato de Severo Que possivelmente vai ser Ramalho E embaixo Embaixo da oposição Embaixo da oposição Aí a gente desce aqui também Remígio Remígio até o momento são três São três Que é Pebinha Pebinha De André Chió Gledisner De Chió E Cláudio Regis E Cláudio Regis A Lagoa Nova Francinildo Releição E Aninha, né? E até o momento só ela, né? É, pelo menos é Matinhas Benedito Releição Eu não sei se Fátima vai tentar novamente Que até o momento a gente não escuta falar E a gente na verdade não vê nem uma movimentação da oposição lá em Matinhas Eu não aposto em campanha É Pode não ter Mas chegou a que aposto? Mas eu acho que Matinhas Benedito Eu acho que Matinhas Benedito É o talapada Daí Eu acho que Matinhas Benedito É candidato reeleito Ele tem feito um excelente trabalho Eu ouvi depoimento de morador de lá A cidade é nova Tem Não tem nem 30 anos ainda O município de Matinhas Tá fazendo esse ano 29 anos Se eu não me engano É 27, é 29 Eu tenho que conferir E aí o que é que acontece O morador do lado disse o seguinte Benedito fez coisa nesses 4 anos Que a gente ficou 17 anos sem ver nada Sem ver obras, sem ver ações Então assim, se você anda em Matinhas Você vê a diferença A outra gestão só deixou o bagaço da laranja E olha lá O bagaço deixou Porque nem Laranjipor falava mais lá A terra da Laranjipor não sabe Mas que é Laranjipor Matinhas Quem tá ouvindo a gente É o pré-candidato da vereador de Esperança Fagner Diniz Tá ouvindo a gente Um abraço grande Proprietário do clube de tiro, Diniz Daqui um dia eu apareço por aí, viu? Passa lá pra gente dar um estilo Lá pra ver se a gente desestressa E aí tem mais uma informação aqui, Paulo Coisa boa também O prêmio Inova Educação É uma propositura do deputado Chió Que premia aí vários projetos bacanas E tá com inscrições abertas E a gente vai ouvir aqui Como é esse ano, como é que vai funcionar Você vai ficar sabendo Escuta aí Arrocha Deseja ter o seu trabalho reconhecido Inscreva-se no Inova Educação 2024 E concorra a prêmios de 60, 70 e 80 mil reais Em emendas impositivas Para investir no seu projeto O edital já está disponível E as inscrições estão abertas Até o dia 12 de abril No www.chió.com.br Barra Inova Educação Inscreva sua prática inovadora E participe Olha, Henrique lá de Areal Há 14 minutos Postou uma foto aí Em uma rede social E ele escreveu o seguinte Seguiremos firmes e fortes Para nosso evento de filiação Que ocorrerá na rua São José 558 Centro de Areal Contaremos com a presença Dos nossos deputados Fábio Ramalho, Romero Rodrigues E do senador veneziano Além dos nossos vereadores Da base aliada E nossos candidatos a vice-prefeito Nessa foto eles fizeram uma foto aqui Jogtan Dando as mãos Não, é uma mão em cima da outra aqui E um gesto de união Está aqui Henrique Ao lado do ex-prefeito Meda Viu? Está aí Veloso Ex-presidente da Câmara Ex-vereador Está aqui ex-vereador também Diego Martins E o Henrique está aqui Ao lado do ex-prefeito Meda O vice dele deve vir o quê? Do MDB? O vice de... Assim, algumas pessoas O MDB tem também o Podemos, né? Então a gente não sabe E aí como é que vai ficar Algumas pessoas comentam Que possa ser o filho de Meda O candidato a vice Mas não há nada confirmado Não há nada confirmado Mas também tem lançado o nome Para ser candidato a vice Nosso amigo ex-vereador Veloso? Tem Veloso também Tem Diego Martins E tem o Alain, né? E tem Alain também Outro pessoal Alain é engenheiro Alain Certo Lá tem três Possíveis pré-candidatos A vice Mas no momento Nada definido O que eu estou Estou achando Nessa foto aqui Que eu não vi Foi a presença Do doutor Doutor Antônio Sim Que é ex-vice-prefeito Ex-vice-prefeito E disse aqui Que Ari não era candidato Foi Jogou a bola E acertou E se eu não estou enganado Eu escutei o zum 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 Não vi ainda Não vi a confirmação Mas Ari está Com Adelson Ari empresário Ari empresário está com Adelson Acredito que pela conjuntura Que tanta bola de Cristo A mulher dele é Enfermeira, não é isso? A mulher de Ari? Isso Está certo Saúde 12h46 Vamos para uma polêmica Aqui na cidade É polêmica É informação É prestação de serviço É É Se liga Ontem A noite Eu recebi uma foto De um parlamentar Vereador Ligado ao grupo De Nobinho Almeida Aqui na cidade de esperança Me mandou uma foto De Lucas Almeida Lucas Almeida Ele é sobrinho Do atual prefeito Nobinho Almeida Não é isso? Mateuzinho Ex-parlamentar Ele escreveu o seguinte Peraí Deixa eu ir lá Que Lucas Havia lançado O nome No caso A pré-candidatura A prefeito Lucas Almeida Lançou o nome É De acordo com esse De acordo com essa Sua fonte De acordo com essa fonte Ligada É vereador Do bloco de situação Nessa conversa Ele disse que Tiago não estava decolando Ele disse Tiago É o atual secretário De agricultura Não estaria decolando Aí eu Fui atrás Do contato aqui Do Lucas Mandei mensagem Para ele Hoje 1 e 12 Antes do programa 1 e 12 Diz Olá Tudo bem Soube que você lançou o nome Como pré-candidato A prefeito de esperança Informação Procede Caso positivo Qual partido Ele escreveu Boa tarde amigo Estou filiado ao PP Isso Lucas Me respondendo Estou à disposição Do meu tio Nobinho E do povo de esperança Então Interesse Colocou Boa tarde amigo Estou filiado ao PP Estou à disposição Do meu tio Nobinho E do povo de esperança Será que teremos Uma reviravolta Nessa política Aí eu fui Para tentar A confirmação Lançou seu nome Ele disse Apenas estou filiado E à disposição Do grupo Abraço O abraço Eu já entendi Que ele não queria mais papo Não queria mais falar mais nada Não, mas se ele dizer Eu estou à disposição Quando a pessoa diz Eu estou à disposição Do meu tio Nobinho Tá querendo dizer o que? Se ele quiser eu vou Tá querendo dizer isso? Deixa eu jogar outra polêmica Se Nobinho disser assim Venha Venha minha sobrinha ali Eu vou tio Pronto Deixa eu só jogar uma polêmica Aqui só para Sem aí Aí ontem No diário oficial Da FAMUP Que é o que sai Os relatórios De exoneração Das cidades Até ontem Até ontem Não tinha saído A exoneração de Tiago Posso ser que saia Segunda-feira E secretário Tem que sair Seis meses Antes da eleição Tinha até ontem Sendo o que? A exoneração saiu Posso sair Mas tá Pode sair Secretário Que vai concorrer Ao cargo de prefeito É quatro meses Então não teria necessidade De Tiago sair agora É Porque Exatamente isso Mais de quatro meses No caso de Tiago É prefeito Ele sendo a prefeita Não, vereador Agora não se avisa No caso O tempo Eu tenho que confirmar Eu recebi do vereador De Nobinho Esse Eu perguntei a ele Se ele tinha 50 empregos Ele disse que não Eu vi ele Eu tirei onda Eu disse Rapaz Você tem 50 empregos aí Eu disse Tá aqui Lucas Almeida Se lança Pré-candidato Ao lado de Admir Lopes A Rocha Matheus Eu tô mentindo Aqui Tô mostrando Não O bom É que Sua película De privacidade Não permite Que os Que os Nossos telespectadores Veja 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 A Rocha Aí ele colocou Prefeito Ou vice Aí eu coloquei A Lidiana Eu perguntei O rapaz Da base De Nobinho Olha o Matheus Pode ir acompanhando E Tiago Não decola Lucas Almeida Lança Precandatura Prefeito Tô vice Aí mandou Contato É oficial Pode confirmar Não decola Não tem apoio Aqui ó E Tiago Não decola Não tem apoio Aqui ó Isso é até a foto É fazendo É fazendo É fazendo Aí tá aqui Edmilson É de Lucas Não é de Lopes Não É de Lucas Não é de Lopes Tá aqui Edmilson Meu amigo Querido Estimado Não tem Política Que nos separe Doutor Diego Virgulinho Gente Boa demais Eu gosto dele E o jovem Aqui O Lucas Eu não sei Quem é esse Lucas Tá aí Aí eu tô Eu tô Quem é de Espanha Sabe quem é esse Lucas Não Eu tô Se Tiago Não decola Lucas Almeida Vai decolar Onde Quem é Lucas Só porque É só porque Sobre no Mal Meu amigo Se Tiago Atenção Vereador Que me mandou Se Tiago Que tá Numa pasta Importante É um cara Educado É um cara Que tem Bom trato Com as pessoas Se esse cidadão Com essas qualidades Se o parlamentar Que tá me confidenciando Que ele não decolou Aí Esse outro rapaz Que é sobrinho De nobinho Ele vai decolar Eu tô Tomei alguma coisa Como disse Arnaldo Não Me ajude Se Tiago Tá numa parte Importante De agricultura E Tiago Tem bom trato Com as pessoas Muito tempo Vem lidando Com as pessoas É educado É maneiro Uma questão É a questão De força política Não é uma questão É uma questão De força política De ter um nome aceito Mas eu tô falando De trato agora O cara tá numa pasta Tem visibilidade Tem contato Com o agricultor Com o homem do campo Concede entrevista De vez em quando Então Não foge Quando se precisa Não foge Apesar que não me respondeu Na última não Que eu convidei E foi A tapa Renda prestígio Ô Tiago Tô tentando te defender É, perdeu os pontinhos Tô tentando te defender Porque ele podia ter colocado Não, né Mas nem o não Ele respondeu Aí perdeu os pontinhos Aí Tiago Com esses atributos Não decola Aí vem Lucas Ao meio Aí vai decolar Não, e o interessante Como eu falei Tiago Eu cheguei numa loja Já faz um tempo isso Lá na Ideal Sport Do meu amigo Alice Dora Miriam Dora Miriam Falou assim Nosso ouvinte Ela tá sentindo a gente agora Ela disse assim Eu vou lhe dizer Quem vai ser o candidato Dobinho Vai ser Tiago Eu disse Tiago Vai ser Tiago O povo gosta dele Não sei o que Eu disse Será? Aí depois de muito tempo Começou a divulgar As questões Tiago E o próprio deputado Galeco Souza Esqueceu de combinar Com o Novinho E disse que o candidato De Novinho Era Tiago Eu não tô falando Que vai ganhar E também não tô torcendo Eu adianto logo Meu comentário Porque senão Já chega ali Já vira a esquina Paolo tá torcendo Não é isso não A minha opinião O melhor nome Hoje Do bloco De Novinho Almeida Pra encabeçar Uma chapa aqui Se chama Edmilson Agora se vai ganhar É outros 500 Agora na minha opinião Eu acho que os dois nomes Realmente é esses dois Tiago e Edmilson Eu acho que os dois nomes Eu Na minha opinião Tiago não me leva mal Na minha opinião A chapa Que era pra ter sido Anunciada aqui Da forma que Dovinho Anunciou Sem falar Que iria Encabeçar Da forma Que ele anunciou E aí Eu não sei Se eu vou lançar Polêmica Se Tiago Vai ficar chateado Ou não Se ficar É problema dele Mas na minha opinião Era a variável Edmilson Raquel Raquel Nubio É a minha opinião Agora se vai ganhar É mais 500 Minha gente Agora eu acho Que Novinho O que Novinho Fez aqui Incluindo Tiago Era pra ele ter Incluído Raquel Raquel também Agora se ele fala Aqui Raquel Edmilson Edmilson Raquel Eu tô ficando Biru Assim Eu acho Que é os três nomes Bom que ele tem Raquel Tiago E Edmilson São os três nomes Que eu vejo Do grupo Do prefeito Novinho Aí o cara Fala o seguinte Tiago Não decola Palavras Tá aqui Mostrei a Mateuzinho Pra Mateuz Ler comigo Essa é minha testemunha Vai que o cara Pede celular Dá alguma coisa Aí Mate Não eu vi no dia Aí Se Tiago Não decola Com todo respeito Com todo respeito Ao jovem Chamado Lucas Olha Tiago Menino inteligente Estudioso Tem um bom trato Educadíssimo Com as pessoas O secretário Tá fazendo um bom trabalho Lógico que Por exemplo Alguns dias atrás Ele já Mandou a mensagem Dizendo que Estaria aqui na agricultura Com dez tratores Pra atender a população Que já estavam Oito ou dez tratores Porque Pereira disse Oito e a mensagem Acho que era dez Muitos tratores Que foram locados Pra atender a população Ele faz um bom trabalho Tiago faz um bom trabalho Ele tem um potencial Muito bom Mas algo que Tiago Não tem É a experiência Política Que isso pesa Também Porque a gente tem Edmilson Lopes Que é vice-prefeito E também a Raquel Que é política Vereadora Presidente da Câmara E aí A diferença deles dois E os ouvintes Já estão começando A mandar mensagem Sobre isso Vamos embora 33613677 Vamos colocar vocês No ar a partir de agora E ninguém é obrigado A concordar comigo Viu minha gente Fique à vontade Pra discordar também Olha Assim Só pra A gente Pro ouvir Tá aqui A questão do Tiago Eu achei interessante Quando perguntaram Tiago Você gostaria De ser candidato Gostaria Então assim Ele mesmo já disse Que tem uma vontade De ser pré-candidato A prefeito Já tem entrevistado Que vem Fala 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 E não diz Eu quero ser pré-candidato Eu vou ser pré-candidato Não diz Aí o povo fica sem saber Se é ou não é Coloca a vinheta ali Por favor Aquela que ele bebeu Que foi me lembrada Da pessoa Cadê É pra tu Que não lembra Que não diz Se é candidato Ou não é Por isso que eu pensei assim A pessoa tem o direito De ir Edmilson como prefeito Tiago Raquel Vista Na minha opinião Barilha Silva Quer dizer que esperança Fogueira Fogueira da ré Fogueira da ré Fogueira da ré Explode Da ré não Esperança tem que parar Com a política suja E cuidar do povo Na saúde O povo quer saúde Edson Se ganhar A, B, C ou D A gente não quer saber Quem ganha A gente quer saber Como é que o povo De esperança Vai passar os anos Sofrendo, sorrindo e chorando É, porque é a situação É Tenha calma Não, mas Vai devagar Boa tarde Boa tarde Boca de Vascaíno É um marco legal Eu tô aqui na escuta Como sempre Quero mandar um alô Para o velho Luiz Catinga Davi do Portal Branca de Montade Godinho Legal da Carne Marquinhos do Mel Zé dos Cocos Zé de Bil E Ademilton Valeu Tô na escuta Boca de Vascaíno Valeu Mandar um abraço aqui Para Sandra Da Rua Paroquial Para seu esposo Tiago Para toda a sua família Sandra Obrigado pelo carinho Abraçar o Cassiano Mouzinho Ele tá na audiência Tá mandando boa tarde Assistindo de camarote Ele colocou o nosso programa Na TV de casa Deve tá deitada aí Acompanhando a gente Valeu Cassiano Um abraço grande A Lidiane Eu lhe mandei aquela mensagem Mais cedo Você me perguntou É só para que a gente Possa fazer a reivindicação Mas a pessoa não quer se expor Mandou a mensagem Mas tem uma cobrança aqui Não é isso? Exatamente E aí a cobrança É pela questão Da Uma reivindicação Ao trânsito de esperança Ao departamento de trânsito Departamento Municipal Com relação às vagas De PCD Pessoas com deficiência E aí O nosso ouvinte diz o seguinte Aqui em Esperança As vagas de PCD Só tem mesmo a placa Porque pela manhã Quando a gente vai estacionar Não acha a vaga Que é a vaga específica Para a pessoa com deficiência E aí A pessoa que tem a deficiência Tem que procurar Um local distante Para estacionar Para poder chegar Até onde necessita ir Se seja algum comércio Se seja o trabalho Qualquer outro local Então precisa se deslocar E se a gente tem Essa vaga prioritária Aí as pessoas também Tem a educação do trânsito E precisa também Da fiscalização Para que realmente Quem usa essas vagas Seja quem necessita Boa tarde Paola, Lidiana A todos Eu e Evanilson Estamos na escuta Um abraço Um bom final de semana Francilene Um abraço grande Abraço a Milena Mauricélia diz o seguinte Aqui Boa tarde Mauricélia Lucas Egenro Dionio Lira E aí Será que Se ele for Será que ele não vai dizer Ele não vai não Ele não vai não Ele não vai não Ele não vai não Não vai não Luiz Boa tarde Paolo Estamos aqui Ouvindo seu programa Na maior audiência E estamos juntos Viu Escutando todo sábado E junto com o pré-candidato A vereador O pintinho mecânico Viu Esse homem vem aí Com as ferramentas Do trabalho Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tem um ouvinte Me mandando aqui Paulo Dizendo o seguinte Que o Lucas Só se filiou Aí depois estão dizendo Que ele vai ser Para candidato Mas ela apenas Se filiou Só que aí tem uma questão Como a gente está No final da janela Partidária Quem se filia De uma hora É porque vai querer Ficar no Natal Porque aí outras pessoas Que não são candidatos Podem se filiar No partido A qualquer momento Ele me mandou mensagem Ele me mandou mensagem Ele disse que está A disposição Mas quando ele disse Que está A disposição Digou? Não Tio Tio Mas ele disse Que está A disposição Ele está dizendo Se me chamar Se me chamar Eu vou Se me chamar Ele vai Com certeza E assim Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Quem for candidato A prefeito de esperança Do bloco Do prefeito Nobinho Já entre sabendo Que na próxima eleição Ele vai lançar O filme dele Que ele já disse Nos rádios Eu disse Ele disse Tem gravado Foi me mando Vamos procurar Aí Iga Almeida Iga Almeida Aí não é mais Tio não É Pai 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 Pedi eu vou 3 e 3 Ô moído Pão Manda aqui pra gente 3 3 6 1 3 6 7 7 Estamos ao vivo No Youtube Também no Facebook Ainda hoje A gente conversa Com o Edivaldo Bode Vereador do município Lagoceca É o Bode que fala Viu Choquitã Gente boa demais Esse aí fala Bem na câmera Ele fala Viu Porque tem outros Bode por aí Que estão berrando Pela Tem outro que berra Bota a câmera Mas esse Bode fala Esse aí Edivaldo Bode Dadinha Alves Boa tarde a todos A todos vocês E aos ouvintes Em geral Abençoado final de semana Paolo deveria ser Candidato a prefeita É sincero demais Admirável Quem sabe um dia Jânio Paz Boa tarde Boa tarde Paolo Estou na escuta Aqui em Furnas De Montadas Um abraço a todos Tiago Dionísio Na cidade de Cícero Dantas Bahia De olho no Cícero Eita Tá lá na Bahia Alô Cícero Dantas Um abraço Tiago Obrigado pelo carinho Dadinha Verdade Paolo Quando mamãe Manda mexer A canje Que eu parava De mexer Para engrossar logo Ela não Ela não via É claro É Ficar lá mexendo O tempo todinho Até dar um ponto Josi Limeira Porto Boa tarde Paolo Boa tarde Alidiana Aos demais do Cílica PB Um cheiro para vocês Valeu Josi Valdenice Anselmo Tá mandando Boa tarde aqui Para a gente Cícero Diniz Tá mandando Boa tarde Paulo Tá na escuta Antônio Faustino Pai de Alidiana E sogro de Joctan Tá em Juazeirinho Boa tarde Estou na escuta Diz que tá quente Lá em Juazeirinho Viu Chagas Malharia Santa Luzia Um abraço Tiago Dionísio Mais uma vez E Dayane dos Santos Costa Um abraço Dayane Pra você que tá aí Nos assistindo Márcio Humberto Tá colocando Boa tarde aqui Valeu Márcio Boa tarde Pra você também Kleber Motorista Tá lá em Montadas No Plantão Mas tá acompanhando a gente Muito bem Ficando bem informado Se o foguete Sobe Ele tem que descer Assim foi Que o doutor Subiu rápido E ao mesmo tempo Caiu Mas não cai não Eles podem Na metade do caminho Que é? Aí chega só os cacaretes Paolo Boa tarde Lucas É o que é o dono do Braseiro E ele é Genro de Onio Lira Mas não faça propaganda desse não Meu amor O melhor bar de esperança é quem? É Augustus Prime Bar Deixa eu falar dele Eu tô desconheço Eu desconheço Olha Augustus Prime Bar Fica aqui na rua da rádio Não tem erro A rua da maternidade Final de semana Chegando hoje Sabadeu Tem música ao vivo Minha amiga De qualidade Atendimento de qualidade E preço Mateuzinho Melhor ainda Não tem erro A rua aqui Que dá acesso A cajepa Hoje tem música ao vivo E tem a varandinha Mais famosa do Brasil Viu minha gente? A varandinha Mais famosa do Brasil E amanhã Domingão Tem nada mais E nada menos Que pagode E a varandinha Lota Viu? Amanhã domingo A varandinha Lotada Aí do Augusto Prime Bar Hoje sabadão Se der Eu vou Vim tomar uma Mais tarde Aí no Augusto Sabadão Eu gosto Porque o atendimento É bom A música É de qualidade E o preço Esse é melhor ainda Quem está ouvindo a gente É o Cícero Diniz Que é tio De Augusto Boa tarde a todos Estou aqui Na escuta Do seu programa Todos os dias Quero que você A gente tenha Você tenha Influenza geral Em toda Comunidade Todo município Então Quero ficar A discussão De você Para que você Entre Todos Me convocar E aí Dá algumas palavras Você tem influência Em municípios Em muitos municípios E quero mandar um abraço Para o meu Sobrio Augusto E também Minha prima Legítima Que é seu ouvido Querido Um abraço Muito bem Um abraço A todos De remígio Ele que Suplenta Assumiu Viu Lá em remígio Marcar uma entrevista Para a gente Bater um papo Chegou por aqui O Bode Que fala Viu Minha gente Tem mais um tapete Aí Viu Edivaldo Bode Daqui a pouco A gente conversa Com ele Já chegou por aqui E está chegando Mais gente Daqui a pouco Bode 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 Registra Tudo bem Edivaldo Muito bem Agora Bode Ramalho Galdino Três horas Oito minutinhos Olha Bode está chegando Por aqui Matheus Fazer um convite Que a festa Do artesanato O oferecimento Da prefeitura Municipal De Lagoa Seca Está chegando Viu Dia dez A quatorze De abril Festa do artesanato De Lagoa Seca Dia dez Abertura Com o show Do padre Nilson Nunes Quinta Dia onze A animação Fica por conta De Jefferson Arretado Japãozinho E Tiago Feitas Sexta Dia doze Tem Dani Aguiar Fabiano Guimarães Forrozão Das Antigas E Datiguel Sábado Dia treze Fabrício Rodrigues Banda Encanto E Vicente Neri Todos os dias Tem feira de artesanato E exposições Numa super estrutura Montada No estádio de futebol O Titão Festa do artesanato Dois mil e vinte e quatro Realização Secretaria de cultura Turismo e esporte Prefeitura de Lagoa Seca Continuamos crescendo Olha Três horas Dez minutinhos Estamos ao vivo Pela BFM Oitenta e sete E sete Vígula nove Na sonoplastia Matheus Silva Pela RCFM A Rádio Comunitária De Areal Na sonoplastia De Sandro E também Pela Pop FM Isso mesmo Frequência Cento e cinco Ponto três Aqui no nosso Liga Traz uma informação Aqui do futebol Informação Quintinha Minha gente Hoje a gente tem A primeira partida Da final do Campeonato Paraibano Lá em Souza A gente vai ter Souza e Botafogo A partir das quatro e meia Da tarde No Marizão E aí minha gente A expectativa é grande Porque essa é a primeira partida Da final do Paraibano E aí falar do Souza Eu particularmente Estou torcendo por Souza Por quê? Três anos seguidos O Souza chega A final do Campeonato Paraibano E está na terceira final Consecutiva E ainda não conseguiu Ganhar esse título Estamos torcendo aí Para o Souza conquistar Esse título Do Campeonato Paraibano E a próxima partida Vai ser em João Pessoa Mas aí o Souza Tem que sair com Uma vantagem boa De casa Porque vai enfrentar Além do time Excelente O Botafogo também Assim como o Souza Vai enfrentar O poder da torcida Lá em João Pessoa Na segunda partida Que aí o Souza Joga fora de casa E a pressão vai ser grande Então tem que sair Com ampla vantagem Para garantir o título Paraibano Estou na torcida Pelo Souza E a partir das quatro E meia da tarde Você tem esse jogo Souza contra o Botafogo Aí pelos outros Estados do Brasil A gente também Já está na reta final Dos campeonatos estaduais E aí a gente segue Já agora em abril Para o Campeonato Brasileiro Começando pela Série D E aí a gente tem Dois times paraibanos Três e Souza Na Série D E estamos torcendo também Para que os times Façam uma boa campanha Muito bem O Emmanuel Brito Está ouvindo a gente Lá em Pocinhos Mandou um áudio aqui Deixa eu mandar aqui Para a BAM Matheus Chegar aí Fala Paulo Boa tarde Paulo Minha força aí Pelo amor de Deus Uma admiração por você Tanto você Como a equipe aí Sou pré-candata Vereador Do lado de De massa aí Eu fui até na Rádio Pauliano Mas na questão de vice Eu não concordei Estou muito puxando o saco Para a sorte Mas ajuda aí A divulga A postagem que eu fiz Foi eu fiz Consegui né Pronto Ele está pedindo o que A gente ajudou bastante Agora na divulgação É o Emmanuel Brito Ele está do lado De Pauliano Mas estão puxando Muito saco Para a sorte Sinceramente O que eu vi É uma coisa terrível Porque assim No dia da sessão Na Câmara lá Um parlamentar Subindo na tribuna O vice-prefeito Estou no lado De falar aqui Saudar O secretário Sorte Futuro Vice-prefeito Isso é uma coisa Que é mais deselegante Descredenciou geral Descredenciou Ele corra Para a campanha dele Mas parece que Pauliano vai ser Pré-candata a vereador Se for não Boa tarde a todos Vocês Estou na escuta Desse programa maravilhoso Deus abençoe a todos Valeu Marconi Um abraço grande Três horas Três minutinhos Vamos balançar Lagoa seca Solta a vinheta É hora de se ligar Na entrevista Do dia Entrevista Do dia Paolo Oliver E a Lidiane Carlos Frente a frente Frente a frente Com o entrevistado Convidado É polêmica É informação É prestação De serviço É É Se liga BB A partir de agora A gente conversa Com o vereador Edivaldo Bode Do município De Lagoa Seca Ele está aqui Com a gente Ao vivo Bode Prazer mais uma vez Recebê-lo Boa tarde Boa tarde Paolo Raios ouvintes E meus caros Colegas Presidente José Gonçalves Pezinho de bola A irmã Cida Doutor Djalma Veterinário Agradecer A companhia de vocês Sempre que venho aqui Sempre só Mas quando eu chego aqui Me sinto Forte e grande Com essa equipe Maravilhosa Do Se Liga BB As ordens Desse programa E as ordens Dos Lagoas Seguenses Muito bem Bode é o seguinte Teve uma reviravolta Várias reviravoltas Que Dalva Tirou o nome Não vai para a eleição O grupo de Fábio Anunciou Michele Não é isso? Que eu acredito Que não foi nenhuma surpresa Para quem de fato Fomenta a política De Lagoa Seca Porque eu que não sou de Lagoa Seca Já sabia Que isso iria acontecer Imagina quem é De Lagoa Seca Então para mim Não foi nenhuma surpresa Agora de fato Teve uma surpresa Uma reviravolta Que é O apoio Do presidente da Assembleia Adriano Galdino Do Republicanos A essa pré-candidatura Da Michele Isso lá em Lagoa Seca E com isso Bode Aderiu aí Esse bloco político Lá da cidade Quer dizer O bloco de situação A excelentíssima senhora prefeita Dalva Lucena Tomou uma atitude mais nobre Que uma mulher deve tomar É tomar conta De quem precisa Que é o seu esposo Na hora do matrimônio Foi isso que ela jurou Que ia cuidar Na saúde E na doença Então esse já é um ato nobre Da prefeita Referente A ilustríssima Secretária de Assistência Social Michele Após a desistência dela E em pesquisas O nome dela Dirlanchou Porque sempre lidou com o povo Sempre tratou o povo Com respeito E com carinho E Michele Tem um brilho próprio Humilde Equilibrada Humana A mulher menina A menina mulher Dalva Ela justificou A renúncia Nesta pré-candidatura Para cuidar do seu esposo Mas ao mesmo tempo Que ela vai ter Tempo Para se dedicar A pré-campanha De Michele Não seria contraditório? Não Não é contraditório Porque ela continua sendo O que ela é Prefeita Mas a campanha Quem vai fazer É a pré-candidata Michele Com os pré-candidatos As vereadores Mas vamos ter a presença dela Deve subir desse lado Mas não é com obrigação Mas não é com obrigação Porque se o marido Precisa Ela não vai deixar De estar do lado do marido Para estar do lado da pré-candidata O senhor acreditou mesmo Que essa foi a... Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Porque ela tem dois filhos médicos E os filhos possivelmente disseram Como é que meu pai cuidou De tanta gente E na hora que precisa Não ter alguém Do lado dele Para cuidar E eu acredito Que foi sensato E ela está de parabéns Por esse ato tão novo Agora o que chama a atenção É porque no dia Que ela tira o nome Tem ali uma sensação De tristeza Mas nesse mesmo dia Michele já é anunciada Com muita felicidade Quer dizer Lá foi dar tristeza A alegria Assim em pouco intervalo de tempo Porque eles têm Uma afinidade muito grande Imagina Michele é amiga De Dalvi e Edivardo Há anos A primeiro cargo Que Michele teve Foi doutor Edivardo Herculano de Lima Ex-prefeito Maridato ao prefeito Que lhe convidou Para trabalhar Depois ela passou Num concurso E ela é enfermeira Do nosso município E depois secretário Então se é secretário É porque tem afinidade E confiança Entendi Eu queria ter Essa mesma dimensão De tristeza e felicidade Em pouco tempo Como aconteceu Lá em Lagoa Seca O povo Lagoa Seca É feliz Acolhido e inteligente É 3 horas e 17 minutos Estamos conversando Com o Edivaldo Borde Vereador do município De Lagoa Seca Lidiane Já vou perguntar Para ele E as discussões Muito acaloradas Lógico A gente está Numa pré-campanha Mas a gente vê Alguns municípios Que não está quente Não A gente diz assim Já está pegando fogo Mas lá O que não surpreendeu Porque por exemplo Alguns meses atrás Eu já vi um vídeo De Adriano Galdini Que ele dizia o seguinte Se Diego não for nosso candidato Nós vamos indicar Que o nosso grupo Apoi Na época Então a prefeita Da Alva Que iria para a reeleição E aí A gente tem agora Pouco anúncio O senhor Apoiando também E aí como é que foi Esse diálogo Com Adriano Galdini E a sua decisão Para apoiar a Michele O de Michele O mais fácil do mundo Primeiro Ela é neta De Antônio Cavalcante Meu vizinho Lá no CUMB Sobrinha de Raminho Que eu votei Por três mandatos Uma jovem Que eu vi crescer E alguém Que eu fiz elogios Desde quando ela Era secretária De saúde do município E tem uma granja Perto da minha granja Mas olha Que coisa linda Tudo encaixou Referente a Adriano O nosso candidato De oposição Era Diego do Veleiro E eu junto com ele Não tinha dúvida Se ele fosse o candidato Por algum motivo De justiça Ele não pôde ser o candidato Como acabou a oposição Infelizmente acabou Eu tive que ir para um lado Que é onde eu tenho Afinidade E respeito Uma oposição do Lagoa Seca acabou Ah, onde é que ela está? Porque lá a gente tem Diego do Veleiro É pré-candidato Sim A gente viu uma postagem Agora há pouco Pelo solidariedade Pelo solidariedade Ser candidato Tem pessoas que falam Mas existe um impedimento Eu não vi ele presidente De um partido Eu não vi a filiação dele Em nenhum partido Foi isso que eu conversei Com ele e Adriano Há 15 dias A gente conversou E disse Diego, onde é que está? Me mostra aqui Seu grupo Foi o que eu mais pedi Mostra o seu grupo Para ser candidato Até o momento E até o momento Ele defende Essa pré-candidatura dele A gente viu até uma foto Ainda agora Defender é uma coisa Ser é outra Porque ser é uma história Você lutar para ser Agora ser é diferente Qual é o impedimento? O senhor sabe que... Ele não prestou conta Não prestou conta Aí foi complicado demais A situação dele Entendi E aí a gente tem conhecimento Eu não ia ser Pré-candidato Como cidadão Que eu podia ser Prejudicado E não ter o direito Nem de concorrer Entendi Agora Por que não Saliu a IACOM? Porque eles Sempre defenderam Esse grupo Dizendo que era o melhor Sempre foram aliados Desse mesmo grupo E quando entrou Uma pessoa Que eu tenho Amizade Afinidade Respeito Se é a sua história Ela prestou um serviço No Floriano E é respeitada Por 90% Do povo do Floriano Porque primeiro Eu levantei isso aí Quando eu fui votar Em Adriano César Galdino Eu fui saber O que ele fez Em Pozinhos Para primeiro eu votar nele Na comunidade Onde eu nasci Me criei Que é o Cinto Gumbi Eu conheço A família inteira De A Toninho Raminho Todos Todos E tem afinidade E aproximação Então é mais fácil Eu estar perto Do radialista Do repórter Dessa equipe Ou de uma equipe Que me chama Só para tirar proveito Eu tenho que estar perto De vocês Que tem compromisso Respeito E amizade Olha, estamos conversando Com o Edivaldo Bode Lembrando que você pode Participar aqui com a gente Com o 33613677 Estamos ao vivo também Por meio das nossas redes sociais Você consegue nos acompanhar No Youtube e Facebook Vou dar um abraço aqui Carinhoso para o presidente Da Câmara Estava conversando com ele Um pouco mais cedo Lá de Lagoa Seca Fabiano Ramalho Que inclusive é irmão Do deputado Fábio Ramalho Inclusive esses próximos dias Ele estará retornando aqui Ao programa Se liga PB Fabiano Um abraço grande aí Viu? Para você Obrigado pelo carinho E pela audiência 3 horas 22 minutos Abraçar aqui a Rayane Pereira Ela está dizendo Meu vereador Paloma Imperiano também Michelle é a melhor opção Camila Araújo Bode, nosso vereador Muitas mensagens aqui Inclusive Michelle vai estar aqui Na próxima semana Lidia Isso Quarta-feira Acredito que sim Na quarta Olha na agenda Depois para a gente divulgar Quarta-feira Não é isso? A gente recebe a pré-candidata Prefeita de Lagoa Seca Pelo bloco de situação A Michelle vai estar aqui com a gente 3 horas 22 minutinhos Você pode participar Estamos ao vivo Youtube e Facebook Telefone que liga você Ao Se liga PB 3361 3677 Bode, como é que vai ser A composição dos partidos Lá do bloco de situação? A gente montou o republicano São quantos? 12 pré-candidatos Não, eu digo partidos hoje Partidos tem MDB MDB União Brasil E republicanos E republicanos Michelle está em qual? PSDB PSDB O vice lá já foi definido É do MDB Paulinho Paulinho Que é vereador Paulinho patriota Agora o senhor rasgou elogios A Michelle O mesmo se aplica ao vice? Também um colega Que eu tenho respeito Não só a Paulinho Eu tenho respeito A todos os meus colegas Sem exceção Os nove homens E as duas mulheres Marina Alva Maria José Policato O colega que ficou Até quinta-feira Seu Dede Edinaldo E o colega Nelson Que vem chegando Todos eu trato com respeito Sabendo que são meus oponentes No futuro Mas o respeito acima de tudo Bode Como é que você avalia A gestão de Dalva Lá em Lagoa Seca? Qual a sua análise? Eu acredito Que não é igual a de Fábio Isso dispensa comentário Agora que as virtudes São acima de 7% Policlínica Que está lá Com a Maravilha O Inácio Eleal Que está concluindo E outras coisas Mais na saúde Que o povo É que tem que falar Eu vou falar O que eu vejo E o que eu escuto Mas O senhor não é a voz Da população e do povo O senhor pode falar Posso E já falei Eu posso fazer a pergunta E o povo fazer a que quiser Para eu responder Por exemplo Quando aquele início Lá que Dalva assumiu Teve alguns probleminhas De pagamento Questão de obras Inclusive eu recebi Iacomi Algumas vezes aqui Falava de Obras inacabadas A questão de escolas Lá na zona rural Que foram fechadas Como é que está Essa situação toda? Pelo contrário No José Lourenço Porto No sítio Cumbi Onde eu moro Está fazendo Uma escola De excelência Seu hotel E convido Para ir tomar o suco Vocês A limonada Para ir conhecer Para ir conhecer O José Lourenço Porto Onde passou Inúmeras professoras A minha primeira professora Creuza Carneiro Barbosa A saudosa Carminha Adonias E outras pessoas É bom as pessoas Conhecerem Para primeiro falar Tem gente que tira Proveito o tempo todo E depois quer colocar Defeito onde não tem Pode Assim O qual eu admiro você Eu até estava falando Mais cedo isso Que é o seguinte Se está errado Eu sei que tu vai dizer Que está errado E acabou Sim Tu não é uma pessoa De ficar medindo palavras Quando tu não gosta Tu diz mesmo Isso eu admiro A gente até falou Que assim Eu não vejo O vereador Bote Subir numa tribuna Para se culhambar ninguém Isso a gente nunca viu E assim Eu até disse Você quando era oposição Você nunca foi Aquela oposição agressiva Mostrava o que estava errado Cobrava Como eu creio Que você vai continuar fazendo Hoje Mesmo você já Estando lá Da prefeita Dalva Tem alguma cobrança Que você deveria Falar Isso aqui tem que melhorar Iluminação pública É a que eu mais cobro Porque o povo paga Estrada de qualidade Tem que cobrar Como é que vai escoar a mercadoria Como é que uma pessoa adoece Como é que vai prestar o socorro Rápido Para a pessoa não morrer Porque Michelle Minha amiga Michelle A ilustríssima secretária Já sabe Eu eleito E ela eleita Amizade à parte Eu só contribuo com a gestão Se eu falar a verdade E assim que eu sou E não vou mudar Que os lagoacequenses entendam Que o grupo do republicano Já entende Que eu sou assim O convite a todos Foi sabendo dessa postura minha Eu não mudo uma vírgula Por causa de mandato Nem por pessoa A minha posição É respeito ao povo Porque o povo me paga O povo de lagoaceca Me paga desde 2012 4.872 centavos Presto conta do que eu faço Presto conta do meu salário Não recebo gasolina De ninguém Eu apenas trabalho Porque quando eu entrei na política Eu já entrei com independência Não tive nunca um padrinho político Não tive pai político Não tive deputado Não tive vereador na minha família O primeiro que teve a coragem De colocar o nome para ser julgado Foi eu No dia 7 de outubro de 2012 Edivaldo Bordeli O senhor teve um irmão Aliás, que foi candidato Duas vezes Duas vezes 2016 e 2020 E aí o senhor sofreu Poção na sua própria família Porque tem um irmão O opositor E conseguiu driblar Mas apenas o senhor chegou A Câmara Municipal Ele vai ser candidato Normalmente a seleção? Vai não Porque se fosse perder Você era que nem um fantástico Não ia pedir música Três vezes mais uma música Mas aí são engraçados Não, mas aí já E se perder Você já pode pedir a música Politicamente já fizeram as pazes Ou ele ainda está no canto dele? O meu irmão? Isso Não, meu irmão é uma figura importante Um empresário de alta relevância Mas às vezes o cara quer confundir Ser empresário com ser político Político é um dom Porque é para quem gosta Quem quer e tem tempo E tem a humildade de reconhecer Quando erra E aprender com os professores Como eu aprendi Num canso de falar Em doutor Damião Sofrando doutor Damião O professor Adriano César Galdino O cara que saiu de Bocinhos Que vendeu bala Que foi garçom Que o pai foi caminhoneiro É sério que o senhor vai reproduzir isso? Claro e evidente A minha história é essa A minha história é de luta de garra E outro detalhe Chegar a ser presidente da Assembleia É porque essa história do confeito de Adriano Ele conquistou o povo Dizendo a verdade Foi Ninguém nunca desmentiu Que ele vendeu Eu nunca ouvi Ninguém dizer Garçom do Pocinhos Clube Também Vendedor de confeito Também E essas histórias Que conquistam o povo Como o Fábio Ramalho Também conquistou Você também era motorista Não era de Alternativo Não Eu era trabalhador Alugado da propriedade Onde eu comprei Que vocês conhecem Eu trabalhei ali Meu pai desleitou as vacas Para eu e meus irmãos Se alimentar Depois fui taxista Em 2004 Bola Coutinho Que eu voltei Perdeu a eleição E eu fui para o Rio Com oito anos Voltei Vencedor Campeão E ganhei três E vou lutar Muito bem Edivaldo Bode É o nome dele Está sendo entrevistado Nesse momento Aqui no CELIGAPB Ele que recentemente Aderiu O projeto político Da situação Isso lá em Lagoa Seca Rayana Em Pereira Boa tarde Estou mandando um forte abraço Ao meu amigo Vereador Edivaldo Bode Acompanhando aqui O CELIGAPB 3361 3677 Tem mais uma mensagem ali O amigo Onio Lira Em entrevista na rádio Falou que Esperança Tem uma cisterna De dinheiro É uma cidade maravilhosa Tem gladiador e rei Então O que eu queria saber É onde está essa cisterna Todos nós Todos nós Eu vou fazer o acordo Aqui contigo Caso você encontre Me chame Caso eu encontre Eu vou lhe chamar Porque olha Eu já tenho daqui Britador Viu ali dentro São Miguel Comunidade São Francisco Primeiro de maio Não acho essa cisterna Então se você me ver Perambulando De madrugada Pelas ruas de Esperança Está procurando a cisterna A cisterna cheia de dinheiro Me chame Que eu vou procurar também Agora José Hilton Ele deu uma Uma dica aqui Ele disse Paulo presta atenção Se tiver bica Se tiver O caimento de água Porque ele disse Se tiver dinheiro Não vai ter Só que está ruim Se essa cisterna For ali perto da João Mendes Que alaga Dá errado né Dá errado Dá errado Eu acho Arro do boi Eu acho Que essa cisterna Está lá no Britador Viu ali dentro Naquela rua lá Que começaram a fazer Que ainda não terminaram Acho que Deu na pedra lá Viu Três e trinta Lidiane E aí Quero perguntar Para a Bode Como é que vai ser A gente está Numa pré-campanha Lógico A gente não pode De maneira nenhuma Aqui para os nossos Ouvintes também Que estão nos acompanhando Nem pedir o voto direto Nem pedir indiretamente Também né Proibido nesse tempo Mas aí eu quero perguntar Como é que vai ser A campanha Subindo e descendo ladeira Pelas comunidades Quais as propostas Que vai apresentar O senhor enquanto Precandidato a vereador As minhas propostas Vai ser a que o povo já conhece Votar a favor do servidor Como votamos terça-feira Por unanimidade O Sintab Elogiou De pé Jôs e se emocionou Porque quando você vota A favor do servidor Você quer o crescimento Do seu município Quando você vota Contra o servidor Você está Atrofiando a mente Para as pessoas Andar de vidro fechado No período da campanha Também Mas com o coração aberto Não adianta Eu andar de vidro E o coração fechado Maquinando a maldade Esse não é aborto Do eleitor do bolo Eu quero aqui Antes de conduir Falar sobre Essa jovem mulher Aparecida Irmãcida Por acaso A gente se conheceu No Rio de Janeiro E ela casou Com o conterrâneo nosso Você imagina Se eu tenha aprontado No Rio A gente tinha se encontrado E aí Qual era a moral Que eu tinha De convidá-la Para ser Pré-candidata No partido Republicano O partido Que mais cresce Na Paraíba Então Ela é de qual bairro Lá em Lagoa Seca Bela Vista Pertinho da Cajepa Pertinho da Cajepa Um abraço Então A Lidia Quem tem o trabalho Que eu tenho É muito fácil De conquistar O foco maior Lá em Lagoa Seca Saúde E assim Eu vou até atrapalhar A Bota Para falar dele E assim Paulo Eu sou prova Assim Eu gosto muito De Bota Você me diga Para ele Vejo ele Já vi Mais um elogio Aqui Eu me apaixone Eu já vi Bota Várias vezes Até o hospital E assim Essa questão De saúde Realmente Que eu já encontrei O vereador Várias vezes Até mesmo Na maternidade Levando paciente Tentando resolver As situações Não foi Uma, duas, três vezes E assim Foi isso que eu falei Na saúde Realmente A gente vê Que ele É um dos poucos Vereadores de Lagoa Seca Que a gente vê Atuando Quando eu falo isso Já que você Valei várias vezes Lagoa Seca Tem muito vereador ali Que tem que ser mudado Paulo Não só em Lagoa Seca Como Esperança Na região todinha Porque assim Desculpa pela expressão É vários sanguessugas Do governo Que não traz Benefício nenhum Para a comunidade Mas para a casa Traz Mas para a casa dele Espero Que leve Porque tem uns Mas que nem para a casa Leva É aqui Eu entrevistei O pré-candidato Aqui em Esperança O ONI Ele é pré-candidato A prefeito Pelo PDT E ele nos confidenciou Que existem Parlamentares Aqui da cidade Esperança Que tem Uma indicação De 50 empregos Na prefeitura E 30 empregos Em uma empresa Privada Ligada ao prefeito Aí eu Me perguntei Eu disse Espera aí O cara tem 50 empregos Na prefeitura De indicações Vai colocando Coloca tu Coloca meu parede Coloca meu amigo Coloca abaixo da régua Empurra na prefeitura Aí tem uma empresa privada Que o caba ainda tem Mais 20 30 Aí eu fiquei Me perguntando Como é que esse caba Ele fiscaliza o prefeito Como é que ele fiscaliza O poder executivo Tem como? É essa a sua leitura Né, Jocter? Em toda certeza Inclusive um outro debate Que a gente levantou Durante o programa Aqui semanal Essa semana Foi o seguinte Por exemplo Quando Quando tem a apuração Toda dos votos Qual é a próxima preocupação? Quem vai ser o presidente da Câmara? Não Mas no dia do pleito Quem fez a Câmara? Quem fez a Câmara? A primeira preocupação Quem fez a Câmara? A gente fez maioria Aí como é que o caba Vem pro lado? Não, não tem como Não, mas como é que o caba vem? Qual é o sistema Pro cara vir? Rapaz, eu vou Mas eu quero tanto desemprego Eu quero tal abertura Em tal canto Tal canto Eu quero isso E aí eu já pergunto a Bode Essa sua aliança Lá em Lagoa Seca Com o Bloco de Situação Vai ter alguma vantagem? Bode Alguma indicação Na administração Ou não? Zero Zero Tem secretarias Tem Várias áreas lá Pergunta Se eu puder Meu compromisso É para o futuro Mas ele foi oferecido? Não, também não Tem uma indicação Aqui? Também não Também não Porque ele já sabe O meu jeito E eles respeitam Meu jeito Antes do senhor Tomar essa decisão Teve uma reunião Com Adriano Galdino? Não, com Adriano Com Adriano Que era Diego Diego, 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 Diego E cadê o nome de Diego? E cadê a hora? E cadê a certidão? Quando chegou a segunda-feira Dez e vinte e oito da manhã Adriano César Galdino Liga para mim Eu estava na Câmara É de Valdir um republicano Está como? Eu digo Está montado Quem é o presidente? É você? Eu disse não É o ex-vereador e amigo Zezinho de Bola Onde mando um abraço Para a Marilene Elias Esposa de Bola Coutinho Está acompanhado E aí ele disse Então, monta o republicano Você tem condição de montar? Ele disse Eu vou ligar agora Para todos os amigos e amigas Liguei para o veterinário de Jauma Que é aliado de Adriano e Murilo Anos Liguei para o nobre Fabiano Moura Liguei para Charles do Forró Charles do Forró não Charles dos Animais Também está no republicano Muito bacana Muito bacana Um abraço Charles Liguei para Amparo Uma mulher de bem Que presta um serviço na saúde Disse Zezinho Eu preciso Você Pré-candidato Zezinho disse Mas rapaz Eu tenho um trabalho bom lá Mas eu vou encarar Vamos para a luta E aí Você conseguiu Em poucos dias Que eu já vinha conversando Já vinha conversando Os pré-candidatos Aí Zezé Me impedia Constantemente Para ficar num bloco Que eu ficasse Falei Olha Zezé Você está no PP É o que você quer Ela disse sim Então você Vai ser filiada com a gente Juninho do Carecão Também Pré-candidato com a gente Você imagina Você conseguir Montar o republicano Eu e mais dois vereadores E um grupo de pessoas Com conhecimento Que eles têm O ex-vereador Zezinho do fundo É gratificante Aí Adriano Ficou feliz Murilo Muito mais feliz E eu me senti importante Como é que você não se sente importante? Vendo os outros sofrerem para montar Aí eu passei a história Do republicano Como funciona Respeitando Tendo lealdade E dividindo o bolo Quem ganha já está com o bolo Não é assim? E quem não ganha Assume Possivelmente Uma secretaria Ou assume Uma suplência Como tem deputado federal Que assumiu Como tem deputado Aqui da nossa região de Arel Nossa amiga Silvia Benjamin Que onde eu mando um abraço Que também assumiu Então isso é respeito Eu vou aproveitar Que eu estou conversando Com o senhor Que já esteve Na condição de oposição Ou está na condição De situação Teve uma fala De um parlamentar Aqui nesse programa Que repercutiu bastante Ele disse que Fábio Era o que? Coronel Coronel Ele falou Tanta palavrazinha contra Fábio Qual é o nome dele? Perseguidor Perseguidor O nome do vereador Me recorde Por favor Pedro Sabino Péu 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 Exatamente E aí Fábio Que é ex-prefeito O senhor agora Fez elogios A pessoa dele Foi eleito deputado Estadual Com mais de 48 mil votos Foi uma votação 260 Foi uma votação Muito expressiva E hoje Preside um partido Importante No estado Que é o PSDB O senhor Que tem convivência Com o deputado Fábio Ramalho Na sua opinião Ele carrega Esses adjetivos? Eu vou lembrar logo Da saudosa mãe Rita Que era avó dele Que eu ia levá-la E vi Fábio crescer Eu vi Fábio Sendo um sonhador Mesmo adolescente Dizia Um dia Eu vou ser prefeito De Lagoa Seca Então como é Que eu fiquei Todo o tempo Com alguém Dizendo que alguém Era bom E depois eu digo Que alguém É perseguidor Esse não é meu perfil Cada um Dá o que tem Cada um Fala o que quer Um dia antes Ele era aliado Um dia antes Daquela entrevista Então eu tenho muito cuidado No que falo Porque depois fica gravado E repercute para toda a vida Portanto o senhor tem uma opinião Totalmente diferente Eles sempre me trataram Com respeito mesmo Com a posição Nunca fiz um pedido Para o povo Em qualquer secretaria Para não ser atendido Porque ele era situação E de acordo com ele Fábio era perseguidor O senhor que era oposição Nunca tive Pelo contrário Ele sempre me tratou De líder Meu líder Tudo bem O que é que está faltando Eu digo iluminação pública Eu quero que faça a máquina Eu quero que tenha O turismo rural No nosso município Que vai ser uma cobrança minha A pré-candata Futura prefeita Eu vou cobrar Pela Água Seca Tem 65% do povo Que mora onde? Na zona rural A gente tem inúmeras Casas de farinha ainda Que não funcionam Mas estão lá Para o povo conhecer Para desfrutar Uma região que tem frutas 20 tipos de frutas Tem no meu sítio E no sítio dos meus vizinhos Então nada mais justo Do que investir nessa área Quem está lhe mandando um abraço aqui É a Marinalva Que está ouvindo a gente Sua colega Minha colega e amiga Marinalva Ela sabe do respeito Que a tenho Como amiga Essa mulher é extraordinária Ela é né Extraordinária E ela sabe Que o respeito Continua Disse a ela Que independente de qualquer coisa Ela indo fazer visita Na região das frutas Pode parar na minha casa Sem problema Ela é pré-candidata Né A vereadora Eu queria ouvir ela Até porque é uma representante feminina Isso E eu gosto demais das mulheres na política Viu Venha pra cá Então Pode trazer Aí a gente Libera esse microfone aqui Matheus Por favor Vamos ouvir Enquanto a gente organiza aqui Para que eu possa ouvi-la Vamos ouvir o Luciano André Que está ligadinho aqui com a gente Tudo bem, meu irmão? Eu espero que vocês Mas tem na responsabilidade Porque Contamos esse programa Maravilhoso Estou aqui em Esperança Essa semana foi sucesso total As consultas da ordem popular A partir do fim É continuo em Esperança Seja De manhã Vou se estar em Aria Seja tarde Com a gente Um grande abraço Que Deus continue a benção Olha Quem está aqui acompanhando Adivaldo Boto Nessa entrevista É a irmã Cida Ela que é pré-candidata A vereadora Pelo Republicanos Que bom recebê-la aqui Prazer Boa tarde Boa tarde Prazer Todo mundo Muito bem E lá Qual vai ser a sua bandeira De luta É a primeira vez Que a senhora Coloca o nome à disposição É A primeira vez Não É que eu já coloquei O nome à disposição Para o Conselho Tutelar Entendi Mas assim Na política Pra concorrer Com o vereador É a primeira vez E Vou lutar Vou pra cima Pra ganhar Muito bem Aí quem convenceu O Edivaldo Bode Aí o Republicano É Eu já era afiliada A Republicanos Há muito tempo Mas Eu aceitei o convite Do meu amigo Porque eu conheço O caráter dele E sei que Ele não ia me levar Pra algo Que não fosse Bom E qual a bandeira De luta Lá vai defender Olha Eu faço trabalho Social Em Lagoa Seca Há cinco anos E além disso Eu tenho um filho Autista E luto Pra que haja Mais condições De vida Digna Pra pessoa Com deficiência Inclusive A respeito Desse debate Teve um projeto Lá Que não passou Na Câmara Municipal De Lagoa Seca No que se refere Aos fogos Não foi isso Ali dentro Quem é autista A senhora sabe bem Que tem sensibilidade A questão do som Os autistas Idosos Os animais Teve um projeto Que se não me engano É de autoria Do vereador Iacome Jacome E não passou Lá na Câmara Municipal Lagoa Seca E uma causa tão importante Que a gente Viu acompanhando No Brasil todo Projeto com relação A essa questão De fogos Mais silenciosos Inclusive A senhora Fala agora Há pouco Dessa sua bandeira Por ter um filho E estamos no meio Estamos no meio Tão importante Também Em defesa Do altismo De políticas públicas E aí eu me recordei Que teve esse projeto Que foi barrado Lá na Câmara Que coisa É muito triste Porque A criança Ela tem sensibilidade Não só a criança Como o adulto Também E o fogo Para elas É como se elas Estivessem dentro De uma guerra Mas a gente Continua lutando E eu costumo dizer Que água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Quer dizer Se a gente Continuar brigando A coisa acontece O que não dá É para a gente Tomar o primeiro não E desistir Que nem meu filho Costuma dizer para mim Mãe Desistir é para os fracos Então Vamos botar força E vamos conseguir Para que quando tenha As festas Que os fogos Realmente sejam Mais silenciosos É a questão Da sensibilidade Acho que nem precisa Irmã Cida De um projeto Basta quando você Tem um gestor Comprometido Com a causa Você nem precisa De um projeto De lei Para executar E ser mais humano Basta ser mais humano Porque o mal Que eu não quero Para mim Eu não vou querer Para o outro Então se aquilo Faz mal para o outro Eu me coloco No lugar dele Se eu estivesse No lugar dele Eu não gostaria Que alguém Visse que aquilo Está me fazendo mal Então eu não vou Fazer para o outro Eu vou agir Como se eu estivesse Fazendo aquilo Para mim Como se eu fosse O autista E como se aquele Fogos estivesse Me incomodando Então aí As coisas acontecem Porque a pessoa Só age Quando o sapato Aperta no pé dela O sapato Não apertou No pé dela Está tudo tranquilo Mas a gente Profissional E existe o político De vocação O profissional Pensa no seu próprio Umbigo E nos seus O de vocação Não Porque fazer política É pensar no bem-estar Do outro Transformar a vida Das pessoas Positivamente Agora nesse bloco Do republicano Já a gente tem Outro cidadão Que está defendendo A causa animal Que é uma causa Também É interessante Quando se fala De causa animal Porque na época De uma política De um pleito Aparece quem fale Em defesa Dos animais Aí quando o cidadão Está lá Jóquita Que tem a oportunidade De mudar A realidade Esquece a pauta E só volta No tempo De campanha Que é uma Pauta importante Lá no republicano A gente tem um nome Inclusive a gente Recebeu ele Aqui Não foi Como é o nome Charles Dos animais Ah O senhor é médico veterinário Também Então agora o senhor Compartilhou comigo Não tem isso Na época De campanha Meu amigo Aparece tanta gente Para defender A causa animal Agora quando o cara Tem a oportunidade De estar lá De fazer diferente Não faz Boa tarde Para o senhor Prazer em recebê-lo aqui Boa tarde A todos É verdade A causa animal É muito importante Por muitos que Abraçam Mas na hora Foge Da realidade Então assim A gente Quando ama Os animais A gente tem que correr atrás É vida Quando é vida A gente tem que correr atrás Lá em Lagos As políticas públicas Que envolvem A causa Por parte do executivo Elas são existentes? Veja só O que eu vejo Todos os dias Não tem nenhum Sequer apoio Eu tenho que Se abraçasse Essa causa Eu tenho que Esses animais Não iam sofrer Tanto Como sofrem Ontem mesmo Apresenci Um relato Mesmo De um Um cliente Me ligou Certo E Seu cachorrinho Foi atropelado Atropelado Mas não teve Nenhum apoio Nenhum Eu vi Vários animais Também Naquela região Ali Da igreja De Poirana Tem muitos animais Sou E não tem Nenhum Sequer É um poder público Que chegue Junto Vamos dizer assim E apoia Essa causa E aí Fica muito a cargo Doutor Dos protetores Sim Que muitos fazem Inclusive O poder público Não faz E são criticados Ainda por cima E com toda A dificuldade Que se tem Para acolher Um animal Protegê-lo E ainda alimentá-lo Isso é importante Podemos falar Também Sobre Esse Protetor Mesmo Eu posso até falar No nome dela Aqui O Ciclade Ela é também Aquela guerreira Mas outras Também Um lá temporário Também tem um apoio Também Mas precisa Mais de apoio Quando você fala Em apoio Ter um apoio Para eles Para os animais Você tem um canto Tão local Você pega aquele animal De rua Não tem estabelecimento Para ele E ter toda a assistência Técnica E etc E tal Entendeu? Então assim A gente tem que Abraçar mesmo Não é fácil Mas tem que abraçar mesmo A causa Muito bem Olha Três horas e cinquenta minutos Temos mais dez minutinhos De programa Estamos ao vivo No Youtube Facebook Você consegue nos acompanhar Basta você pesquisar Se liga pb Acessando se liga pb.com.br E claro As emissoras parceiras Que retransmitem O nosso programa RCFM Banha FM E Pop FM Para mais de 40 municípios Paraibanos A Lidiane Registrar algumas audiências Aí do nosso ao vivo Abraçar aqui Veneziano Gonçalves Está nos acompanhando Deixando o Marinho Laila Goceca O Paulão Ele está dizendo o seguinte A população de Areal Adora um pão em circo A Maria de Lourdes Deixando boa tarde E também a França E a França E a França E a França Deixando boa tarde Aqui na audiência O Diógenes Reis Ele está dizendo assim Mostra apenas A parcialidade Dos legisladores De Lagoa Seca A Marinalva Cassiano Está na audiência Boa tarde Marinalva Está deixando Boa tarde Para o Edvaldo Bode O Cicinho da Eletrônica Aqui com a gente também É abraçar os nossos ouvintes A Maria Aparecida Boa tarde Manda um alô Para a Barra de Santa Rosa Do amigo Adailton Aqui na audiência Com a gente Muita gente Do nosso Facebook A gente já registrou Aqui quase todo mundo Agradecer o carinho De cada um de vocês Que nos acompanha Nelson Almeida Do Pesos Pesados Mônica de Beto Apresentou já diversos projetos Que trata da Casa do Animal Em Porcinhos Uma vereadora Muito atuante Lá no município Deixar aqui um abraço Para ela Abraçar também A Maria do Carmo Oliveira Sua irmã Está aqui na audiência Com a gente também E ao Lúcio Melo Sou eu Me chamo Zezinho de Bola Zezinho de Bola Antes eu fazia parte De um partido Que hoje está com outra direção Era o partido Avante Até enquanto O nosso Genival Matias Estava vivo Nós Éramos Presidente Da Legenda Em Lagoa Seca Mas agora Estamos abraçando A causa mesmo Do partido Republicanos Onde todos Já ouviram E já foi Debatido aqui A respeito Das defesas De causa animal De causas sociais Inclusive Nós vamos lutar Todos os nossos Candidatos Tem a orientação Cada um tem a orientação Uns defendem A zona rural Uns defendem O trabalhador rural Todos defendem Isso Nós queremos Defender a segurança Pública Que também Lagoa Seca Está a mecer Dessa situação Trabalhar Para que seja Posto em prática E seja Inaugurada E seja posto Em atividade Uma guarda municipal Para ajudar Na segurança Pública Que o Estado Já oferece Precariamente Mas oferece E também Nós queremos lutar Por todos os pontos De inclusão social Outra coisa Que nós temos Muito A debater Sobre a situação É sobre os resíduos Sólidos A questão Do lixo Que isso é um problema Em todos Os quadrantes Do Brasil E para que seja Transformado E que seja Reaproveitado Esses resíduos Sólidos Até mesmo Para o nosso município Para os trabalhadores Rurais Que há tanto tempo É um grande município Produtor de hortifrutas Grangeiras E o trabalhador rural É quem mais Precisa desse apoio Nós temos também Uma bandeira De luta Para levantarmos Sobre a situação De saúde Para que possamos Ter um governo Um município Que faça Com que Nossos Residentes Nossos Habitantes Não precisem Se deslocar Tanto para outras cidades Que possam ser Atendidas Em Lagoa Seca Mesmo Enfim Quero dizer Paulo Que recebemos O convite E de acordo Com o que foi Combinado Com o deputado Adriano Galdino Presidente da Assembleia Legislativa E o deputado Fábio Ramalho Que nós também Temos a agradecer A população De Lagoa Seca Por ter ajudado A deputada Um filho seu Como deputado Representante seu Nós estamos Abraçando essa causa Em pró Da pré-candidata Que foi apresentada E o nosso Pré-candidato A vice Também Vamos unir As forças E todos Os nossos Pré-candidatos Do republicano Vamos ajudar Na luta Para que possamos Obter Um bom desempenho Se Deus quiser No nosso município De Lagoa Seca Muito bem Olha Três horas Cinquenta E seis Minutinhos A Lidiana Segunda-feira A gente está de volta Segunda-feira A gente recebe o vereador Grão Goiano Vai estar aqui conosco Na próxima segunda-feira Nosso encontro acontece Às sete da manhã Mas você continua Ligadinho No seliga pb.com.br Um abraço para vocês E um bom fim de semana Então está aí Segunda-feira De sete das nove Grão Goiano Muito obrigado Por hoje Eu que agradeço A você A essa equipe Que eu tenho Respeito e carinho Agradeço A audiência E o respeito Dos Lagoa Seca Mandar um abraço Para o doutor Manoel Filho Está ouvindo a gente Mandar um abraço Doutor Manoel Um forte abraço Minha irmã Marinalva Está lá com um grupo De pessoas Assistindo Lá no sítio Como de Lagoa Seca E dizer Que é bom Estar vereador Mas a responsabilidade É muito grande Principalmente Quando você tem Coragem De enfrentar Até os eleitores Vendidos Covardes E mercenários E eu enfrento E falo E não dou liberdade A esse tipo de eleitor Porque a gente Tem uma parte Consciente Que vota na gente A gente ganha E faz um serviço De excelência Então Sucesso a esse programa Sucesso A esses nobres Futuros vereadores E dizer Que o republicano É forte Unido E leal É assim que se ganha É assim que se vence É assim que se faz Um abraço Menina, mulher Futura prefeita De Lagoa Seca Michele Ribeiro Muito bem Esse foi Edivaldo Bode Com alguns pré-candidatos Aqui pelo republicano Na segunda-feira A gente está de volta Às setas Nove horas Da manhã No sábado Você já sabe De duas Às quatro horas Em cadeia de rádio Conte com a gente Nos encontre Nas redes sociais Basta você pesquisar Se liga PB Acesse o portal Notícia Que mais cresce No estado Se liga PB.com.br Um outro final De semana Lembrando Sabadão Hoje, amanhã Domingo Melhor bar De esperança Em toda a região Augustus Prime Bar Pois não? Eu gostaria de conclamar As pessoas Os ouvintes De Lagoa Seca Que no próximo sábado Nós estaremos Estreando com o programa Lagoa Seca Debate Na Rádio Ipuarana FM Do nosso município Será apresentada Por mim E pelo jornalista Apolinário Pimetel A partir de qual horário? Das nove Às dez Da manhã Na Rádio Ipuarana FM Próximo final de semana Começa Próximo final de semana E todos os sábados Estaremos lá Ótimo final de semana Aproveite Hoje tem Augustus Prime Bar Que na Rua da Rádio Não tem erro A varandia mais famosa Do Brasil Segunda-feira A gente se encontra Final de semana Responsabilidade Viu minha gente? Até laço Todo poder O Jesus Cristo A ser nos permite A gente tá de volta Valeu A melhor música Só sucesso É uma atrás da outra